Gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim gravar pra vocês, ó, os personalizados finalizados, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês um por um. Gente, eu contei, foram 26 personalizados, sem contar os BIS, tá? Eu acabei não contando nem o BIS e nem os pirulitos como personalizados, tá? Mas, se for contar, né, temos 10 pirulitos e temos ainda 5 BIS. Então, daria aí 41 personalizados. E 4 lembrancinhas. Mas, assim, que eu tô falando mais dessas caixinhas maiores de papel, né, e esses, assim, de acrílico. Então, foram 26, tá? Eu vou mostrar agora um por um pra vocês. Não vou mostrar recheio, porque eu já mostrei pra vocês enchendo, tá? Então, são aqueles doces mesmo, né? Não comprei mais nada pra colocar dentro, deu certo. E eu vou mostrar pra vocês agora. Eu falei pra vocês, são 10 unidades. Todos são diferentes, né? Ele tem essa rosinha de papel, ó. Então, tem a branca de neve. Tem aqui a Tiana, tá? A Cinderela. Jasmine. Rapunzel. Aqui nós temos Ariel com esse vestido. Tem aqui também a Ariel de sereia, né? Sentada na pedra, sentada na pedra aqui. Temos a Aurora, sim. A Bela. E a Aurora dessa outra forma. Então, são 10 desses aqui, como eu falei pra vocês. Nós temos os bis, né? Que são 5 unidades. Então, ó. Tem Dariel, Tiana, Rapunzel, Branca de Neve e Jasmine. Então, são 5. De papelaria nós temos 9 caixinhas, né? São 3 caixinhas de Milk, tá? Eu colei aqui com a dupla face, gente, ó. Tá? Mas é fácil de sair. Não quis colocar mais fecho aqui, porque já tem o laço colado, né? Ela também abre por baixo, se quiser, mas eu achei mais prático fechar com dupla face. Então, nós temos aqui 3 unidades, né? Então, cada uma tem um laço diferente. Temos também a caixinha sushi, tá? Então, a caixinha sushi, ela tem aqui a Jasmine. Tem esse laço aqui de renda com uma fitinha assim, ó. E uma pérola prata, né? Na parte de trás, ó, tem aqui esse aplique aqui, Helena, 3 anos. Eu esqueci de mostrar, mas esses aqui também tem, ó. E o terceiro modelo de papelaria é essa caixinha aqui da Cinderela, ó. Atrás também tem essa estampa aqui, né? Dos lados tem outras princesas igual. É esses aqui também, gente, ó. Tem várias princesinhas aqui do lado, né? Ó. Então, são 3 unidades dessa caixinha também, né? Coloquei aqui um chatom, coloquei esse laço rosa, né? Então, ficou bem bonito. São 9 unidades desses aqui. Gente, acabou descarregando o outro celular, né? Eu troquei. Então, se a imagem mudar, vocês já sabem o que foi, né? Eu tava mostrando pra vocês as caixinhas de papelaria. Então, são apenas essas aqui, né? As 9 com as 5, os 5 porta-beis. Vamos pra parte de acrílico, né? Desse aqui, gente, eu tenho 2 unidades. Eu acabei colocando esse aplique aqui, ó. Que tinha sobrado. Assim mesmo. Só pra não ficar, mas... Porque eu tinha esse aqui de acrílico, então o outro ia ficar sem. Coloquei esse aqui, mas dá pra tirar facilmente se a pessoa quiser, né? E deixar sem as princesas. Vocês vão ouvir barulho de chuva, né? Porque tá chovendo agora. Mas eu preciso gravar pra vocês esse vídeo agora, tá? Senão, não vai dar mais tempo. Porque hoje já é o dia da festa. Já são quase meio-dia. Tem essa caixinha aqui, ó. Quadradinha com a moldura também. É... Com essa fita, né? Tem ela, assim, com a moldura quadrada. E tem uma com essa moldura aqui redonda, tá? Essa aqui é da Bela, então tem a florzinha. E essa outra é todas as princesas. Então, são duas caixinhas dessas, né? Então, são quatro caixinhas dessas aqui, assim. Tenho mais dois... Duas unidades desse modelinho aqui, ó. Com esse porta-joia. Esse porta-joia, gente, eu não recheei. Por quê? Porque um deles não tava abrindo. Eu não sei o que foi que travou. Então, pra evitar de... É... De danificar a caixinha, eu acabei não colocando. E aí, não coloquei em nenhum das duas, ó. Tem uma coroa aqui. E tem a fita, tá? Então, são duas unidades também. Então, eu tenho seis unidades dessas caixinhas, cinco por cinco. Agora, eu vou mostrar pra vocês a das latas, né? São três unidades dessas latas, gente, ó. Cada uma de uma princesinha diferente. Mostrei pra vocês, né? Que são as latinhas de café com leite, que a gente usa aqui em casa, né? Tem essa aqui, ó. Da Cinderela. Perfeita. Maravilhosa. Com essa carruagem. Olha que lindo, gente, ó. Tá? Tá? Eu usei EVA com glitter, né? Coloquei aqui um corinho em cima. Nesse aqui tem o detalhezinho do sapato de cristal, né? A carruagem e a bonequinha de feltro, tá? E a fita aqui. A próxima latinha é essa daqui da Aurora, que é no mesmo estilo. Todas são o mesmo estilo, só muda a princesinha e algum detalhe, né? Então, aqui nós temos a princesinha Aurora. A carruagem, como todas. E essa coroa rosa aqui. Então, essa é o que modifica, né? Modifica também as passamanarias, né? Que são diferentes de acordo com cada princesinha. A terceira é a da Branca de Neve. Olha só. Né? E na Branca de Neve eu coloquei essa coroa com pedrinha vermelha, tá? Então, aqui, ó. A passamanaria já é vermelha por conta das cores da princesa. Então, são três unidades dessa latinha. Trouxe aqui outras caixinhas. De caixinhas sete por sete, eu tenho duas unidades, né? Que são a da Bela, ó. Eu coloquei pezinhos, tá? Tem a florzinha aqui. Tem o painel atrás, ó, do castelo, né? Essa bonequinha aqui era de um chaveiro, né? Coloquei corino aqui vermelho, ó. E amarelo aqui na parte de baixo. Então, ficou bem bonitinha, tá? E um laço aqui com o chatom. Então, essa aqui é a caixinha da Bela. Nós temos também a caixinha da Ariel, né? De sereia. Então, eu coloquei esse painel de fundo aqui com o linguado Sebastião, né? No fundo do mar. Coloquei EVA com glitter verde, né? E ela aqui colada em cima. Então, ficou dessa forma. Também tem pezinho, tá? Aí, de caixinhas assim, nós temos ainda a da Branca de Neve. Ela é essa caixinha aqui, ó, dourada. Eu coloquei aqui de detalhe um espelho, né? Simbolizando o espelho lá da bruxa, né? Acho que é da bruxa que tem o espelho. Esse painel de fundo aqui. Não coloquei a bonequinha aqui, gente, porque a bonequinha já existe no painel, né? Nessa imagem. Então, ficaria repetitivo. Então, tem aqui a Branca de Neve com os anões. Então, eu só coloquei aqui os elementos, ó. Usei graminha, coloquei uma maçã, né? Um H de Helena com uma coroinha no H, né? E uma florzinha aqui. Então, ficou assim. Aí, aqui passei a fitinha. Então, essa aqui é a caixinha da Branca de Neve. E também a caixinha da Jasmine, tá? Então, as Jasmine, gente, eu fiz aqui. Essa eu fiz com a roupa verde. A da mesa de decoração, a roupa dela tá lilás, tá? Mas, ó, ela tem pedrinha aqui, ó, na faixa do cabelo. Tem os brinquinhos. Coloquei dois pompons roxinhos aqui, ó, pra segurar, tá? O tapete, né? Em cima dessa caixinha aqui. Então, eu achei que ficou bem bonitinha também. Agora, eu vou mostrar pra vocês os cofrinhos. Cofrinhos, eu tenho quatro unidades. Cada um de uma princesinha diferente. Então, deixa eu mostrar pra vocês, tá? O primeiro aqui é o da Aurora, né? Ó, tem essa coroa de glitter muito linda. Eu passei... Tem o corino rosa, essa fitinha floral e essa passamonaria branca, tá? Coloquei aqui também esse aplique aqui, ó. E ficou muito lindinha também, né? A caixinha... O cofrinho da Aurora. Temos o cofrinho aqui da Rapunzel. Olha só. Eu coloquei essa trança aqui de feltro, né? O cofrinho amarelo. Então, ficou bem bonitinho, né? Também. O cofrinho da Tiana, né? Esse cofrinho eu fiz o próprio corpinho dela com o cofre, ó. Tá? E aí, aqui nós temos o vestido. Aí, coloquei bracinhos no cofrinho. E a cabecinha em feltro. Então, como se fosse a própria bonequinha. E, por fim, o cofrinho da Cinderela, que eu coloquei aqui, ó. Esse painel, que é só o busto. A saia aqui, ó. Eu cobri ele embaixo também com cetim. Então, é como se fosse a saia desse busto aqui. E temos aqui também o sapatinho de cristal, né? Então, também ficou bem lindinho. Então, gente, esses foram os personalizados. Aí, vou mostrar pra vocês o resultado final também da lembrancinha. Aqui tá a lembrancinha, né? Que eu já mostrei pra vocês, mas vocês não viram ela com a etiqueta. E eu esqueci de colocar, gente. No vídeo que eu montei as lembrancinhas, eu esqueci de colocar o chaveiro. Lembra que eu comprei esse chaveirinho aqui, ó? Então, aqui já tá com o chaveirinho. E eu achei também esses dinheirinhos aqui, ó. Que são dinheirinhos das princesas. Então, acabei colocando dentro também, tá? Então, o que mudou foi isso, né? Eu colei aqui, ó. Uma etiquetinha de cada princesa. Então, esse aqui é da Cinderela. Temos aqui a Bela. Ali temos a Branca de Neve com Ariel. E esse aqui, a Aurora. Então, o que modificou, na verdade, só foi isso, né? Foi essa etiqueta. E também, isso aqui que eu tinha esquecido de colocar. Então, depois que eu postei o vídeo pra vocês, eu percebi que tava faltando esse detalhe aqui. E aí, eu fui colocar depois, tá? Então, gente. Esse foi o vídeo dos personalizados prontos, finalizados. Como eu falei pra vocês, deu 26 personalizados de acrílico, né? Eu contei por cima aqui, mas acho que foi isso mesmo. 26 de acrílico e papelaria. Mas sem contar os pirulitos e os bis. E se for contar com eles, deu 41, tá? E as quatro lembrancinhas que eu não tô contando como personalizado, né, gente? Porque aqui tem vários itens dentro do saquinho da lembrancinha. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! 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 Tchau!